Jonathan Não quero mais dormir do teu lado Ficar acordado, guardando teu rosto Pra lembrar de você, lembrar de você Lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um daninho sem saída Só entro Tem uma cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um daninho sem saída Só entro Tem uma cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um daninho sem saída Só entro Eu não quero mais dormir do teu lado Se eu ficar acordado, guardando teu rosto Pra lembrar de você, lembrar de você Lembrar de você Tenho a cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um daninho sem saída Só entro, eu quero mais dormir do teu lado Se eu ficar acordado, guardando teu rosto Pra lembrar de você, lembrar de você Lembrar de você Tenho a cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um daninho sem saída Só entro O seu corpo é um daninho sem saída O seu corpo é um daninho sem saída O seu corpo é um daninho sem saída